Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês tudo que já sabemos sobre o N-Mix, o novo grupo da JYP. Costumava ser um projeto aí meio secreto, era a JYP N, o que a gente podia esperar desse grupo? Eles começaram a soltar teasers aí, antes mesmo do debut. Acho que foi um dos pré-debutos mais longos da história da JYP, né? Agora vai ser o quê? O quinto grupo, né? O quinto girl group da história da JYP, né? Casa aí de Wonder Girls, Miss A, Twice e Itzy. Estamos muito animados, todos os K-popers estão ansiosíssimos, principalmente depois da gente ter visto todo o pré-debuto project desse grupo e o talento absurdo dessas meninas. Então a gente vai trazer um guide pra vocês, contar o que a gente sabe até aqui, agora que saiu esse trailer pra gente. E se você já caiu nesse canal, o que mais tem aqui é coisas sobre girl group de K-pop, sobre os grupos da JYP, inclusive amamos todos e temos vários vídeos delas aqui. Já se inscreve nesse canal se é isso que te interessa, já maceta esse like e comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, por favor. Sim, gente, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Rochinha, a gente tá vendo tanto de coisa por lá. Então a gente tá em todo lugar assim na internet, não deixe de conferir porque a gente fala de K-pop o tempo todo. E como a Nath já disse, esse é um grupo que tá sendo anunciado há meses já, como o JYP N, ninguém sabia qual seria o real nome do grupo, até que veio, saiu, né, o trailer, dizendo que o nome do grupo seria N-Mix. E a galera que é fã da JYP, que já acompanha essa empresa há um tempo, já começou a reparar uma certa semelhança com um outro grupo que a JYP não lançou, que seria chamado Six Mix. Inclusive, temos vídeos aqui do canal sobre o Six Mix. A gente tem vídeo sobre o grupo da JYP aqui, gente, confia, afia. E o Six Mix foi o primeiro grupo feminino planejado pela JYP pra debutar depois do Mizei. Ele tinha como integrantes a Nayeon, Jihyo, a Jonghyun, a Sana e duas outras trainees, Lena e Mignon. Tiveram outras formações também nesse grupo e no final das contas a JYP decidiu arquivar esse projeto pra lançar o reality show Sixteen, que aí, nesse reality show, seria formado o próximo grupo, que hoje a gente conhece como Twice. Mas é muito legal saber que eles mantiveram o nome e resolveram dar uma reformulada, mas usaram aí em algum momento, né, agora com esse grupo, porque é um nome muito legal. A galera, de cara, já percebeu a semelhança. E a gente sabe que no K-pop é muito comum e muito normal. A gente tem extensos pré-debut projects, né, antes mesmo do grupo estrear, até porque é um mercado muito acirrado, com muita concorrência, a gente precisa se afeiçoar e se apegar aos integrantes daquele grupo que tá pra nascer antes mesmo do grupo vim, né. Então, o pré-debut project já começou forte ano passado, quando eles abriram um canal no YouTube próprio pra isso, só pra ficarem postando vídeos desse novo projeto da JYP, que a princípio se chamava JYP-N. A gente foi introduzida ao universo desse novo grupo da JYP com uma dance line poderosa, com um vídeo das meninas que viralizou, delas fazendo um cover da Cardi B, que quebrou a internet, ficou todo mundo sedento e esperançoso pra entender mais dessas meninas. que estavam por vir. E pra antecipar já o público, ele abriu uma pré-venda desse álbum, que a gente ainda nem sabe como é que vai ser, quanto vai ser e quanto vai sair, que foi um total sucesso. A pré-venda exclusiva do primeiro álbum do grupo foi entre os dias 16 e 25 de junho, e a empresa vendeu um pacote secreto que incluía uma versão limitada do CD e outros brindes. E eles chamaram isso de uma pré-venda à cegas. Não é muito comum no K-pop, mas foi o caminho que eles escolheram pra deixar o grupo mais hypado nesse pré-debuto. Aí você pensa, ah, mas quem vai comprar um álbum sem nem saber com vocês integrantes do grupo? Gente, vendeu 60 mil cópias, tá? Deu certo. 60 mil cópias. 60 mil cópias já é um debut bem sucedido pra qualquer grupo rookie. E isso não é nenhum debut aí, não. Pré-debuto. Enquanto cada um dos vídeos das meninas iam saindo, vídeos em conjunto, vídeos individuais, a galera foi começando a perceber que todas as meninas eram muito, muito, muito talentosas, mas não só em uma área, não. Elas eram todas aces, todas muito boas em tudo que elas fazem. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse termo ace, a gente tem um vídeo recente aqui no canal explicando tudo por trás desse termo, né? E o que isso significa. Então, assim, essas meninas, elas são boas em tudo que elas fazem. Então, elas já estão sendo marketeadas mesmo como um grupo de aces. É, sem dúvida, o grupo mais all-rounder que a gente já viu nessa quarta geração. As meninas são boas de verdade. A Joepin sempre foi muito criticada por, talvez, ter uma dance line muito potente, não ter tantos grandes vocalistas assim. Mas não é muito isso que a gente tá vendo agora com esse novo debut, não, tá? A gente tem meninas que cantam nesse estilo. Esse é o gabarito do time que a gente tá lidando agora. São pessoas incríveis e muito talentosas. E muitas pessoas já começaram a questionar até um pouco na internet, né? As pessoas ficaram um pouco preocupadas delas estarem sendo tão marketeadas como aces, um grupo de aces, né? E como elas estariam lidando com isso? Porque elas são muito jovens. Será que... Como é que elas estariam lidando com essa pressão de serem perfeitas? Porque no debut delas, elas vão ter que ser perfeitas em cima do palco, sabe? É muito complicado, assim, nunca a gente teve um grupo que já teve tanta pressão em cima sem nem antes debutar. Mas, assim, a gente acredita que o talento das meninas pode bancar toda essa pressão, mas será que é o melhor caminho? Porque é muito peso pra crianças, porque na minha opinião são crianças, eu sou uma tia velha. Mas, assim, são meninas talentosíssimas. Realmente, eu nunca vi um pré-debute de gente tão preparada na história do K-pop. É absurdo, porque não é só em uma line, ou em um quesito, ou em uma skill. Tudo. A gente tá vendo tudo. Tanto que tá sendo difícil até da gente marketear, ou entender quais são as posições dessas integrantes, porque não foi divulgada ainda. Obviamente, pode ser que tenha uma pessoa que faça algo melhor do que outra, ou seja, treinando mais pra uma posição que outra. Mas, aparentemente, a gente tá vendendo um grupo que todo mundo é bom em tudo. Então, talvez nem tenham posições, ou as posições sejam rotativas, porque esse que é o caminho que a gente tá vendo, que eles estão trilhando aí nesse pré-debute. E a empresa também divulgou, na semana passada, um trailer intitulado New Frontier Declaration pra promover o lançamento do grupo. A gente não sabe exatamente a data certa que vai ser o debut do grupo, a Joep ainda não disse, mas sabemos que vai ser em fevereiro, vai ser esse mês, gente. Então, já vamos começar a se preparar aí, porque tá chegando. Com certeza, o debut tá muito próximo, porque a Joep não libera teaser. Sem estar com o debut, ele já prontinho. Exatamente. Agora que a gente falou tudo isso pra vocês, vamos apresentar pra vocês um pouco das integrantes? Nasceu na Austrália em 17 de outubro de 2002, sua mãe é coreana e seu pai é australiano. Ela começou a ter aulas de piano quando tinha apenas 4 anos. Participou da 4ª temporada do K-Pop Star e ficou em 4º lugar, ganhando um contrato de trainee com a JYP. Tanto a YG Entertainment quanto a JYP a procuraram, mas ela escolheu, né, e optou por ficar na JYP. Uma coisa interessante é que a Lily fez vários vocais ocultos pra ninguém menos do que a Subunit 3Racha, né, uma subunidade maravilhosa dos meninos do Stray Kids. Ela apareceu em todos os 6 showcases de trainee da JYP desde que ela entrou na empresa. Ela é uma das trainees mais conhecidas dessa leva, tanto pela galera da JYP quanto das pessoas que são fãs da empresa que já estão acompanhando esse debut project de perto. E ela até era uma das pessoas que estavam cotadas aí, talvez, pra entrar na lineup do ITS, ou seja, ela é uma das trainees mais antigas dessa leva. Só que ela não entrou, ela teve um período de treinamento de 6 anos, um pouco mais de 6 anos dentro da JYP. Ela realmente deve ser muito boa. E talvez a gente possa estar vendo e olhando pra nossa líder. Além do que, ela ainda é fluente em coreano, inglês e arranha japonês. A bichinha tá com tudo e não tá prosa, tá, gente? Realmente ama esse. Nasceu em 25 de fevereiro de 2003 em Incheon, na Coreia do Sul. Apareceu pela primeira vez durante um mini showcase de trainees da JYP em 2018. Ela é conhecida por cantar muito bem e também saber fazer rap. Treina há mais de 4 anos e foi a sexta integrante a ser revelada. E ela ainda fala muito bem inglês. Nasceu dia 26 de janeiro de 2004 em Dejeon, na Coreia do Sul. Sabe falar coreano, espanhol e inglês? É uma ex-training da ULIN Entertainment. Depois de sair da ULIN, ela passou nas audições da SM, YG, JYP, FNC, Fantasio e TR, mas escolheu a JYP. Os fãs acham que ela será a visual do NMIX. E, cara, ela passou em todas as empresas de K-pop que ela tentou fazer uma audição. Todas! Vocês já viram uma vez, eu passei em tanta empresa assim, gente. Essa menina aí a gente pode esperar grandes coisas dela. E uma das coisas que impressionou todo mundo ao acompanhar a carreira dela um pouco mais próxima agora com a Super The Big Project é a estabilidade vocal dela ao dançar. Se você canta ou se você dança, você sabe que é muito difícil fazer os dois ao mesmo tempo bem. E a galera tá boa que é aberta com a tecnicalidade da menina. Nasceu em 16 de abril de 2004 em Busan. Ela se juntou à JYP Entertainment em 2016 e chegou a aparecer no MV Lucky Charm do Nikam do 2PM. E ela já é muito conhecida pelo público por ter uma presença de palco muito boa. Nasceu em 28 de dezembro de 2004. Ela foi revelada como a quinta integrante do NMIX em 7 de outubro de 2021 e é a trainee da JYP desde dezembro de 2018. Ela foi escalada enquanto caminhava para a escola durante a oitava série. Há rumores de que ela é a vocalista principal do NMIX. Ela apareceu pela primeira vez no showcase de trainee da JYP em 2019. Nasceu em 13 de abril de 2005 em NAMYONJOO na Coreia do Sul. Ela se juntou à JYP Entertainment em 2018. E em 6 de agosto de 2021 a JYP lançou um vídeo de dança de 3 de seus membros que incluía a Jiwoo. Mostrando que ela é uma exímio e dançarina. Mas também em seu vídeo solo ela mostrou um vocal maravilhoso e inclusive super diferente do que a gente tá acostumado. Nasceu em 26 de maio de 2006 na Coreia. É a mais nova do grupo. Se juntou à JYP em 2018 por uma audição privada. Suas habilidades envolvem canto e dança. E como a gente já disse a gente vai ter que esperar a estreia do grupo pra ver qual menina vai ocupar cada posição. Ou se não vai ter isso de posição e elas vão revezar sabe. A gente não sabe como é que vai ser porque todas elas são genuinamente muito boas. Em tudo. É um grupo perfeito. Eu nunca estive tão ansiosa pra um pré-debut na minha vida. Porque assim, ver talento bruto muito forte ali, muito ser das meninas. É um grupo muito estável e muito jovem. Faz a gente ficar muito ligado. Como é que você acha que vai ser esse debut? Teve uma galera que não gostou muito da música de apresentação que a gente encontrou no trailer. Eu não acho que seja a música de debut ou que seja isso que eles vão apresentar pra gente. Porque todos os debuts da J.Y.P. são sempre muito fortes e muito bons. Mas eu acho que eles quiseram dar uma coisa diferente. Porque eles não vão marketear um novo Itzy, né? Apesar das meninas do Itzy já não serem mais rooks. Já serem um grupo aí que tá chegando aí no seu terceiro ano e tal. Então é muito fresco na nossa memória. Então eles provavelmente vão tentar se distanciar o quanto máximo do Itzy. Porque o Itzy também se distanciou bastante do Twice quando elas vieram. Qual que é o conceito que vocês acham que as meninas vão vir trazendo aí quando elas debutarem? Comenta aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qual menina aí que você já tá mais inclinada pra chamar de bias? Comenta também. Comenta aqui embaixo também. E é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Engaja bastante. E é isso, gente. Vai seguir a gente nas redes sociais. Isso tudo sempre. Um beijo. Anão!